Olá, minha pequena. É como se ela já não estivesse mais conosco. É como se ela não estivesse mais conosco. Eu tenho que ir agora. Não vá. Mas não tem mais jeito. Eu sabia que essa história era uma droga. Como pode dizer isso? Eu nunca teria imaginado um final mais bonito. Jesus, eu sei que você a ama muito. Mais do que tudo no mundo. Embora seja difícil acreditar que alguém possa amá-la mais do que eu, eu sei que seus braços é o melhor lugar para ela estar. Tem cheiro de flores. Eu não vou adivar. Minha filha, você está feliz? Papai! Filha, você está feliz? Sim, muito feliz. Nunca fui tão feliz. Sim, muito feliz. Obrigada. 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 Obrigada.